Música A partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo o que acontece no Ministério da Saúde e ainda aproveita dicas para manter os hábitos saudáveis em dia. E a solidariedade das famílias brasileiras contribuiu para que o país registrasse este ano o melhor primeiro semestre da história no número de doadores de órgãos. O número de doadores de órgãos efetivos bateu um recorde histórico no Brasil. Os dados apontam que entre janeiro a junho deste ano foram identificados 4,7 mil potenciais doadores, o que resultou em 1.300 doadores efetivos. Esse resultado permitiu a realização de mais de 12 mil transplantes. A população brasileira a cada dia que passa é mais solidária com as pessoas que aguardam na lista de transplantes. Isso fez com que nesse primeiro semestre nós tivéssemos o índice de todos os tempos o maior número de doadores efetivos por milhão de população. Sócrates aguardou um transplante de rim por 15 anos. Ele já havia perdido as esperanças quando foi chamado para cirurgia no final do ano passado. Eu não vivia, eu sobrevivia, hoje eu vivo. Não, hoje eu caminho em média de 2 quilômetros por dia e faço atividades físicas todo dia, faço em torno de 1 hora e meia, 2 horas de atividade física por dia. Nos últimos 10 anos, o número de transplantes realizados no Brasil aumentou quase 64%, passando de 14 mil em 2004 para 23 mil em 2014. O número de pessoas aguardando por um transplante caiu 36% nos últimos 4 anos. Em 2010, quase 60 mil pessoas estavam cadastradas na lista de espera e em 2014 esse número caiu para 38 mil. Além disso, 5 estados brasileiros zeraram a fila de espera para o transplante de córnea no ano passado. Em 2014, o investimento na ampliação do Programa Brasileiro de Transplante aumentou 30%, chegando a quase 1 bilhão e 300 milhões de reais em 2014. Os recursos são destinados à realização de cirurgias e a todo o processo que garante o sucesso do transplante. E também ao incentivo à doação e captação de órgãos, medicamentos, exames e acompanhamento dos pacientes. Muitos adolescentes não têm o hábito de frequentar as unidades básicas de saúde. Mas para evitar complicações durante a fase de transição entre a infância e a vida adulta, é importante que esses jovens fiquem mais atentos e cuidem melhor da própria saúde. Você frequenta os serviços de saúde? Depende-se de mim, acho que todo adolescente em geral não é muito simpatizado com o médico, esses negócios. Doenças que eu pego, como gripe, essas coisas mais simples, eu não tenho o vejo porquê de ir ao médico. Desde criança eu sempre tive medo, não é medo, mas insegurança mesmo, não gosto, não me adapto ali não. Assim como o João, a Kelly e a Stephanie, muitos adolescentes no Brasil não costumam frequentar as unidades de saúde. São nesses locais que os profissionais estão capacitados para orientar os jovens sobre fatores importantes que marcam essa fase de transição entre a infância e a fase adulta. Eu diria aos adolescentes para que não só se sentisse acolhido nas unidades de saúde, mas que também fizesse parte daquela unidade. Então, assim, auxiliar os nossos profissionais na busca de temáticas que são interessantes a eles. fazer daquele ambiente seu participar de alguma forma do planejamento das ações que são ali desenvolvidas. E, acima de tudo, buscar uma conversa muito franca com os profissionais. Para que o adolescente tenha sempre à mão orientações e informações sobre saúde bucal, saúde sexual e reprodutiva, vacinação, além de dicas para uma alimentação saudável, o Ministério da Saúde oferece a caderneta de saúde do adolescente. A publicação, que está disponível gratuitamente no portal do Ministério da Saúde, traz todas essas informações em um só material. A assessora técnica da Coordenação Geral de Saúde do Adolescente e Jovem do Ministério da Saúde lembra que os jovens não precisam estar acompanhados dos pais para procurar atendimento em uma unidade de saúde. As unidades de saúde são, sim, também território para os adolescentes e também são espaços de convívio e de lugar para tirar dúvidas e saber um pouco mais sobre a própria saúde, sempre tendo em mente o desenvolvimento até da própria autonomia do adolescente. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br minsaúde e pelo twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.